E olha, Rafael, ainda notícias de Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou cinco dias na Itália para participar do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. O presidente teve uma agenda oficial com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, em que defendeu a gestão que fez no Brasil durante a pandemia. Bolsonaro teve também encontros não oficiais com os primeiros ministros do Reino Unido e da Índia e com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, para quem criticou a Petrobras, dizendo que a estatal é um problema. Fora da política, Bolsonaro participou em mais uma cidade da Itália de uma cerimônia em memória aos soldados brasileiros que lutaram e morreram na Segunda Guerra Mundial. A viagem na Itália foi marcada por momentos tensos, polêmicos, como a agressão a jornalistas durante uma caminhada do presidente e ainda uma manifestação contra Bolsonaro em pádua, que foi contida pela polícia italiana. A OAB, a Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa publicaram notas de repúdio às agressões sofridas pelos profissionais da imprensa. Outro ponto que também chamou a atenção é que Jair Bolsonaro não está na foto oficial do encontro na Fontana de Treves. E, meu amigo Rafael Vasconcelos, cada viagem do nosso presidente acontece alguma coisa que vira debate, debate quente aí no estúdio. Muito bem, vamos perguntar para o Ozeias Varão se Jair Bolsonaro é, de certa forma, discriminado mundo afora, aqui no país também, por parte da grande mídia. Qual a sua opinião, Ozeias, sobre Bolsonaro participando de eventos do G20? Rafael, de fato, é preciso deixar claro que grande parte da mídia brasileira faz oposição descarada, até irresponsável, ao presidente Bolsonaro. A grande parte da mídia perdeu o rumo, nos últimos tempos, que é informar a população acerca dos fatos ocorridos. se transformaram em militantes políticos, portanto, passionais, parciais, e aí não comunicam uma única notícia boa do governo. O governo Bolsonaro não faz nada de bom nesse país, segundo essa grande mídia. É só notícia ruim. E aí, até os fatos, assim, ficam tentando, né, capturar detalhes e fatos os mais insignificantes, às vezes, como grandes notícias contra o presidente. O fato é que o presidente, na minha avaliação, tem feito um bom governo dentro do que é possível, da realidade que a gente vive no país, pela pandemia que nós passamos, né. Internacionalmente, boa parte da opinião formada acerca do presidente vem da grande mídia, então, externamente, existe, em muitos lugares, uma opinião negativa acerca do presidente. Agora, Rafael, é preciso dizer que, apesar de tudo isso, por onde o presidente vai, ele reúne muitos apoiadores. Lá na Itália mesmo, né, o presidente, onde ele foi? Uma multidão de pessoas ovacionando o presidente, apoiando o presidente, fazendo manifestações a favor do presidente. Então, de fato, existe hoje uma parcela da população que não se deixa mais manipular por essa mídia parcial. Então, isso é uma boa notícia, isso decorre da democratização da comunicação que aconteceu nas redes sociais, né. Então, eu creio que a gente está num processo de amadurecimento, de melhoria da qualidade da comunicação. A grande mídia, acredito eu, ainda vai cair a ficha quanto a isso, né, porque quando você começa repetidamente a tentar manipular as pessoas, uma hora as pessoas percebem que a sua tentativa é essa e você perde a credibilidade. Eu vejo hoje grande parte da mídia perdendo a credibilidade. As pessoas não acreditam mais quando eles falam. Então, nesse sentido, né, nós estamos com o desafio da democracia brasileira, que é amadurecer esse processo de comunicação da grande mídia, tendo em vista um compromisso com a verdade. Daniel Santana, falando sobre isso, né, o professor Marco Antônio Vila, ele criticou o Bolsonaro porque ele teria recusado um café e pediu um refrigerante. Existem alguns exageros, né? Qual relevância isso tem na análise política, Daniel? Nenhuma, né. A escolha da bebida não tem relevância nenhuma. Talvez seja uma observação pela questão cultural do café que liga, né, a Itália, o Brasil, através dos imigrantes, mas a opção de cada um é a opção de cada um. Então, não vejo relevância nenhuma. Certo é que a gente não pode brigar contra os fatos, independente da resistência e da rixa que existe entre grande parte da imprensa e o presidente nesse momento. Os fatos estão aí para mostrar o que aconteceu. O Bolsonaro, ele não se identifica politicamente com grande parte desse grupo do G20 que esteve nessa reunião. Isso é uma questão natural. Os ideais políticos, eles têm que ser diversos mesmo. E nesse momento, ele não se identifica, na maioria, com aqueles que ali estavam. Então, vários já criticaram e já fizeram críticas públicas ao presidente. Então, é normal que ele fique realmente afastado da maioria desse grupo que não coaduna com seus ideais políticos. Não vejo isso como uma coisa estranha, não vejo como um deboche ou algo assim. Até o ano passado, por exemplo, a relação que o Bolsonaro tinha de identificação política com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era grande. Ele aparecia sempre ao lado do Donald Trump, ia aos Estados Unidos, era recebido por ele. Hoje, a situação política nos Estados Unidos mudou e ele já não tem mais um ideal político com o Joe Biden. Então, isso é uma questão natural. Talvez, só para você colocar como título de curiosidade mesmo. Eu acho meio óbvio e não vejo muita análise para se fazer nisso. Muito bem, Oséias. Comente rapidinho aí, por gentileza, essas críticas ao Bolsonaro de que ele teria preferido o refrigerante e não o café. Eu só posso achar isso engraçado, Rafael. Na verdade, isso é um exemplo, né? É claro que nós não vamos generalizar aqui, mas é um exemplo do que certos comentaristas políticos, como é o caso do professor Vila, fazem no desespero irracional de tentar atingir o presidente. Eles não percebem que com isso ficam ridicularizados. A ânsia em desmoralizar o presidente é tão grande que a população olha para isso e vê, acha ridículo, né? Então, o jornalista deu como se fosse uma bomba, um absurdo o presidente Bolsonaro ter deixado de tomar café para tomar Coca-Cola e fez um vídeo, lançou na internet, sem perceber o quão ridículo ele está sendo. No outro dia, o presidente que gosta de fazer chacota, às vezes, né? Ele foi para as redes sociais, gravou um vídeo tomando uma xícara de café num outro evento e pronto, né? E ficou para trás o assunto. Muito bem, 32017720. Vamos com o Túlio de novo fazer a roda girar e eu pergunto para você, Túlio, você prefere refrigerante ou café? Eu prefiro é não ler notícia de jeito que eu me sinto envergonhado de ser jornalista, viu, Rafael Vasconcelos? É brincadeira o negócio desse. Ó, vamos falar sério.